Dia 2, e no Pacaembu o Corinthians foi eliminado, Corinthians 1, Cruzeiro 1, o Copeiro Cruzeiro avança na competição. Luiz Carlos Quattarolo liberta a Especera também. Olha, e é realmente o time Copeiro, o time que teve tranquilidade pra levar o jogo até o final, depois jogou do Marcelo, e agora pega o Vitória na próxima fase. Tem a partir do dia 3 o playoff das finais do Campeonato Mineiro, e tem dia 2 em Belo Horizonte o jogo da volta contra o Vasco da Gama. Já já, mais personagens da equipe do Cruzeiro, aqui no microfone da Jovem Pan, Milton. Milton Neves, os 3 gols do Viola foi pra homenagear o Flávio Prado, deixa eu ver quem é que tá falando isso aqui, é o Douglas lá de Taboão da Serra. Só mais uma, Wanderlei Nogueira. Toque o amor é verde do Márcio Franco em memória da Francesa Corintiana. Um abraço ao seu eterno amigo Alex Trale. Aí eu tenho certeza que a fiel ficaria brava comigo, jamais faria isso. Amor é verde hoje não! Vamos lá Corinthians, fala Wanderlei Nogueira. Apenas um registro Milton, o vestiário do Corinthians está fechado, claro o vestiário da arbitragem também, e eu acho que o trio de arbitragem vai sair vestido com roupas policiais, como se fossem 3 policiais militares. Está sendo montada aqui uma operação, entre aspas, de guerra, pra tirar o trio de arbitragem do estádio do Pacaembu. Eu tenho quase certeza que os árbitros sairão um sargento e dois soldados. Agora, é o seguinte, essa entrada do árbitro juntamente com o time mandante, é um erro, é um princípio comezinho da segurança de qualquer estádio. Uma vez interditaram o Canindé, porque a portuguesa tem que fazer um túnel extra pra arbitragem e tal. Qual é a diferença do campo da portuguesa pro Canindé? A mesma coisa, hoje o árbitro foi agredido porque ele teve que entrar junto com o pessoal do Corinthians. Por que que não se coloca uma saída específica pro árbitro? Aí alguém vai dizer, ah bom, não tem então, não faz jogo aqui. É uma questão mínima de segurança que a arbitragem tem que ter. Verdade, verdade, lembrando que quando o Pacaembu funcionava normalmente com os vestiários embaixo do tobogã, lá existia uma saída absolutamente especial pro trio de arbitragem, pra entrar e pra sair. Ele não enfrentava esse tipo de problema. Aqui nos velhos vestiários, nos velhos vestiários do estádio do Pacaembu, isso não acontece. É porta adiante de porta. E aí os nervos ficam absolutamente efervescentes. Milton Neves. Corintiano, calma, tome uma skin cariol e relaxe. Skin cariol, cada gole, um golaça, servir e correr pro abraço. Linha de barbear, bozano, faz a barba e faz bonito. O Cruzeiro fez a barba bonito, aí o bigode, hein meu caro, o quartarolo lá e aqui. É verdade, é verdade, Milton. Aliás, o Cruzeiro a gente dizia é um time cofeiro, um time que sabe o que quer. E os times dirigidos pelo Livir Coupes, Livir Coupes são sempre times bem armados. Mas quando o Rincón saiu, realmente a coisa esteve mais à mercê do Cruzeiro, né Livir? Eu concordo. Analisávamos com os jogadores antes do jogo. Em partidas decisivas, o equilíbrio emocional é peça fundamental. Um jogador perde o equilíbrio emocional, fica muito difícil de inverter a situação. Já o Corinthians corria atrás do resultado. Tinha uma vantagem, perdeu um jogador importante. E a vantagem do Cruzeiro foi manter o equilíbrio, no toque de bola, com tranquilidade e até chegar o gol do adversário. Faltou um pouco de objetividade e tomamos o gol infantil numa jogada que estava combinada. Então foi um erro infantil da nossa defesa. Mas no mais, acho que o time se portou equilibradamente e poderíamos até ter vencido a partida. Você entendeu aquela jogada do Rincón, aquela agressão do Rincón ao Caio? E a situação do Luxemburgo também, partindo para cima da arbitragem no intervalo? Eu prefiro, por uma questão de ética, não fazer comentário sobre o adversário. É uma situação delicada para os profissionais. Mas eu só repito isso. Que o equilíbrio emocional em situações importantes garante praticamente um bom resultado. Você pode jogar por terra, é um bom resultado. Então, nesse ponto, o Cruzeiro esteve com mais equilíbrio durante os 90 minutos. É verdade, Milton. Só mais uma questão de minha parte a respeito de treinar no gramado, o fenômeno de aquecer no gramado, sentir como é que estava o gramado e entrar com a chuteira apropriada. Apenas o Elivelto, me disse o Marcelo, entrou com chuteira de borracha. O Corinthians não fez isso e escorregou todo o primeiro tempo, principalmente. Nesse detalhe, a vantagem do seu time, você que mandou aquecer no gramado para sentir o gramado, Elivelto? Bom, é claro, sempre que possível nós utilizamos o gramado para aquecimento. Mas acho um erro gravíssimo do atleta profissional do futebol não usar chuteiros adequados. Dois ou três jogadores do Cruzeiro também entraram com chuteira de borracha e também sofreram. Já antes do jogo, prevíamos isso, comentamos sobre a chuteira. Mas é a mania do jogador brasileiro de usar chuteira com o seu lado de borracha, porque, na verdade, eles também não são tão culpados. Você joga em campos, às vezes, não tem as menores condições, então eles são adaptados. As categorias de base não obrigam os jogadores a usar a chuteira de trava, que é uma coisa que eu estou tornando obrigatório no Cruzeiro nesse momento, nas categorias de base. Então, há uma certa circunstância de adaptação. Mas, realmente, acho um erro gravíssimo do atleta profissional não usar a chuteira adequada para esse tipo de gramado. O Levir, pega esse fone aí, que isso aí está mais difícil para você ouvir. Milton Leves, eu tenho certeza que você quer falar também com o técnico do Cruzeiro, classificado para pegar o Vitória, Milton. Só uma pergunta na sequência, o Vanderlei, o Levir, grande, back central do meus tempos, lá de Curitiba, tinha cabelo de príncipe e agora está ficando careca. É um prazer tê-lo nos vestiários Skin Cariol, Bozano, na Jovem Pan, depois de Corinthians 1 Cruzeiro 1. Senti o Cruzeiro tranquilo hoje, como foi o São Paulo em Porto Alegre na guerra de terça-feira. Aliás, o São Paulo que pratica o melhor futebol do Brasil hoje para mim. Meu caro Levir Coupe, é o seguinte, você falou aí já que o Rincon mereceu a expulsão, mas entendo que mais o Rincon merecia o Marcelinho do Rio, que recebeu o amarelo depois de uma entrada muito forte no teu jogador. Foi perto do teu banco, você lembra? Boa noite. Boa noite, Milton. Prazer em falar com você. Eu concordo plenamente. O Marcelinho deu um carrinho por trás, aí fica aquela história, que às vezes eu tenho contra-arbitragem esse posicionamento. Se há uma expulsão, se o adversário fez o gol, deixa o adversário fazer o segundo gol, pode fazer o terceiro, não tem que começar a compensar a situação. Realmente era só ele aplicar o cartão que ele estaria corretíssimo, e com a retaguarda de uma televisão, e também de pessoas que entendem o futebol, que viram o que aconteceu. O Levir, um abraço pra você e vai com Deus, hein? Um abraço e boa noite pra todos. Vanderlei Nogueira, o Bradesco e a Cantareira pode, adoram você, Vanderlei. Calma aí, Vanderlei. Muito obrigado, Milton. Vestiário, a coletiva do Vanderlei Luxemburgo. Todo prejuízo muito grande da nossa equipe. Vanderlei, a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, a saída do Rincon, detonaram o Corinthians. É exagero dizer isso? É. Por que você não fala do árbitro? Quero que você fale. Ah, bom, mas você também é um analista, você é uma pessoa que comenta futebol, e até com inteligência. Sinceramente, não vi o árbitro terrível, mas eu quero que você diga, você estava mais perto, você está sentindo o clima, eu quero que você diga. É isso aí. Terrível, eu vou te falar, Chará, não é terrível no jogo, é num lance. Aí é que incomoda. Porque o lance do Rincon não era o Rincon ser expulso de campo, não teve nada para ser expulso de campo, a não ser a vontade de querer tocar, nós tínhamos feito gol, de querer buscar a jogada. E ele foi muito rigoroso com a expulsão do Rincon, e ali acabou com a minha equipe. Ficou difícil com a minha equipe buscar o resultado. Mais um gol, mas a equipe do Cruzeiro é muito bem armada, jogando no nosso eu, dificultou. E no intervalo eu só fui falar com ele, você deve ter presenciado lá, que em momento algum, falei com ele que eu queria saber se ele teria, se ele tem consciência, se ele conseguiria dormir. Porque é o meu trabalho, é o trabalho de um time, é o trabalho de um clube que está buscando um resultado, querendo se projetar. E ele simplesmente trouxe um prejuízo muito grande, um hábito em nível internacional, um hábito que foi FIFA, num lance equivocado, se equivocar num lance em que não houve nada para que pudesse o jogador ser expulso de campo. Então eu fui falar isso para ele, mas em momento algum eu ofendi e fui para o vestiário normalmente. Ele mandou avisar que eu estava expulso de campo, então o que vai se fazer? Isso faz parte do futebol. Agora, se você falava nele aí, você está triste, você está arrependido? Não, não estou arrependido. Alguma das vezes você extrapola, você ofende, você xinga, mas hoje não. Acho que o juiz, você falou, eu não vi interferência nenhuma. Chará, não é interferência no jogo, é interferência no lance. E o lance capital do jogo foi a expulsão do rincão. Pode ter certeza absoluta, porque na hora que o Corinthians cresceu, que fez o gol, ali ele jogou uma ducha de água fria na nossa equipe. E eu acho que foi por aí. A sua expulsão pelo fato de você entrar no campo, eu estava ao lado, nós temos inclusive gravato. Você não ofendeu o Travassos, mas só o fato de você se dirigir ao Travassos dentro do campo, que ele já nem para o vestiário viria, que realmente estava lá, cercado de policiais. A partir daí você não entende que o Travassos teria que agir dessa forma, realmente, que a sua expulsão? Mas ele fez premeditado, porque ele não teve coragem de vir ao vestiário, até esperando realmente uma reação. Com certeza absoluto, hábito experiente, um hábito malandro em futebol. Malandro é no bom sentido da malandragem do futebol. Então ele ficou dentro do cão esperando qualquer tipo de reação. E eu tinha que falar com ele, porque a nossa equipe teve um prejuízo muito grande. Teve um prejuízo muito grande no jogo. E eu tinha que falar para ele, para ele saber que ele estava provocando um prejuízo a um clube, a um projeto, a um trabalho, por sua incompetência, por incompetência. Então eu tinha que falar para ele. Mas de momento algum você viu que eu me perdi a tranquilidade, me equilibrei emocionalmente. Momento algum. Mas eu tinha que falar aquilo para ele lá. Agora ele malandramente ficou dentro do campo. E quando você adentra o campo, você fica sujeito a uma expulsão. Isso faz parte do futebol. Então eu não tenho que estar arrependido. Até porque o jogo ficou muito difícil com dez jogadores, a equipe do Cruzeiro tendo um contra-ataque muito forte. E nós tendo que ter a obrigação de buscar o segundo gol. Então eu sabia que ia ficar difícil o jogo. Então eu teria que falar para ele o prejuízo que ele causou, mesmo sabendo que ele poderia expulsar. Só espero que ele tenha honestidade e saber o seguinte. Que a única coisa que ele pode falar é que eu invadi o campo para conversar com ele. Agora que eu ofendi, que eu agredi verbalmente, ele não pode falar. Se ele me expulsou por eu ter adentrado o campo, está correto. Olha aí, foi só o hábito que prejudicou o Corinthians. A atitude do Rincón também não prejudicou o time, não? Ah, me desculpa. A atitude do Rincón? Porra. Meu camarada, preste minha atenção, o povo coro comendo, um jogo forte para a catete. Como é que o polícia está jogando em casa, dentro da torcida? Deixa eu concluir meu raciocínio. Deixa eu concluir meu raciocínio. Bela pergunta. A única coisa que eu queria pegar a porta de bola. Só isso. Então, quer dizer, o Rincón, você vai transferir a incompetência do árbitro para o Rincón? Acho que é um pouco demais, com todo o respeito, a toda a sua experiência. Mas eu acho o seguinte, que o Rincón quer ganhar o jogo. E ele não fez nada que pudesse merecer a expulsão. Ele simplesmente botou o pé em cima da frente do camarada para pegar a bola. Será que isso é uma agressão? Será que isso é uma intranquilidade? Eu não vejo por aí. Me desculpa, mas eu não vejo por aí. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, companheiros. O técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, falando para o Rádio do Brasil nesse terceiro tempo. Com Cantareira, com Bradesco, que não perdem a cabeça jamais. Milton Neves. O Corinthians perdeu a cabeça no campo, fora de campo e foi eliminado. Skin Cariol, cada gole um golaço a servir e correr para o abraço. Linha de barbear, Bozano faz a barba e faz bonito. O Flávio Prado, a grande pergunta que eu quero fazer para você agora. E aí, adiante a nota do Jorge Travasso. O Corinthians está dizendo, em cem por cento, que perdeu porque o juiz roubou. E eu insisto, se esse rapaz que veio do Rio, estivesse vindo da ponte aérea com a intenção de prejudicar o Corinthians, seria expulso primeiro o seu Marcelinho do Rio, que mereceu a expulsão até mais do que o Rincón. O Marcelinho do Rio, que por sinal, sumiu do jogo. Flávio Prado, e aí, anota do árbitro, porque no teu número o corintiano vai saber exatamente a tua posição. Você já deu, mas a audiência rotativa do rádio. Quem é que está certo, o árbitro ou o Luxemburgo ou a choradeira do Corinthians? Nota sete para o Jorge Travasso, está equivocado o Vanderlei Luxemburgo. Foi o lance para expulsão sim, o Rincón foi no mínimo ingênuo e mereceu a expulsão. E o Vanderlei acabou confessando que ao invadir o campo, ele estava se predispondo a uma expulsão. O árbitro agiu corretamente, ele não ofendeu, eu estava começando agora com o Silvio Luiz aqui, mas ele entrou no campo intempestivamente. Por que o árbitro não saiu? Porque quando a situação não está favorável, é até inteligente, até uma recomendação de todas as direções de arbitragem, para que o árbitro permaneça em campo. Se ele sair, vai ter pressão na hora que ele sair, pressão na hora que ele voltar, e se ele ficar no meio campo, tem aquela confusão, aquele bate-boca, daqui a pouco o pessoal esquece e a coisa segue normalmente. Então ele economiza, vamos dizer assim, a pressão. Portanto, o árbitro agiu corretamente. Se havia um clima ruim para ele, ele tinha que ficar no meio campo. Quem invade para reclamar, tem que ser expulso. Agiu certinho, o árbitro não tem o que chorar. Problema do Corinthians, o Rincón e o Luxemburgo. Aliás, então, agora o Luxemburgo amanhã tem que puxar a orelha do Rincón, e o Alberto do Alíbe tem que puxar a orelha do Luxemburgo. E você, corinthiano, reconhecer que o teu time foi eliminado numa arbitragem normal do árbitro. Aliás, o que... Só a nota do Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, que foi a árbitro de futebol. Silvio Luiz, boa noite para você, prazer tê-lo aqui no terceiro tempo da Cantareira e da Poupança Fácil do Bradesco. De zero a dez, a nota do Jorge Travato. Boa noite. Não, não, o Silvio já foi. Ah, ele já foi? Ele passou aqui, eu pensei que ele tinha desligado aí. Não, já foi, já foi. Desculpe, achei que ele tava aí com você. Não, ele tava aqui até agora, mas foi embora e disse exatamente isso. Ele viu lá em cima várias vezes o lance, exemplo, que cê viu. Viu a coisa como faltosa, expulsão válida e... Aquilo que a gente viu, ele viu também com o recurso da televisão, claro. Então, tá legal. Luiz Carlos Quartarobo, desculpe, ali, aí no vestiário Bozano Skin Cariol, da Jovem Pan, Macaimburgo. Antes de falar com o Caio, eu só quero dizer que a gente vive discutindo isso e que é uma rotina que deve ser profissionalizada realmente no futebol. O jogador e o Caio tá aqui na minha frente, você foi um profissional muito responsável. O Rincon hoje prejudicou o Corinthians, provocou sua expulsão, vai embora e ajudou a tirar o time do Corinthians da competição. E o Vanderlei Luxemburgo culpa o árbitro. Ele tinha que tirar dinheiro do bolso do Rincon. Essa mania no futebol brasileiro é que tá errada. Mas você, Caio, não tem nada a ver com isso, a não ser nos contar agora como é que foi a pancada do Rincon. Mais detalhadamente, porque o Vanderlei do Luxemburgo disse o seguinte. Não, o Rincon queria jogar, queria jogo, ele apenas pôs o pé na frente. Eu não vi dessa forma. Mas conte ao ouvinte, Jovem Pan, o que aconteceu. Bom, acho que o juiz marcou a falta e a bola foi pro lado direito nosso, lado esquerdo do Corinthians e jogaram a bola pra ir em direção do local da falta. Como a bola vem em minha direção, ela não ia chegar ao local da falta, eu dei um tipo um bico na bola pra ela realmente chegar e pro jogador do Corinthians colocar e bater a falta. Eu não tava retardando o jogo, né? Eu não tava segurando a bola. No momento que eu fui chutar, o Rincon chegou e deu um carrinho no meu tornozelo e realmente todo mundo viu, o juiz tava bem colocado, né? Ele me pegou naquele momento ali e ele colocou pra fora. Eu acho que foi um lance correto da arbitragem, né? E que pra nós foi muito importante. Agora, machucou o tornozelo, tem marca aí, Caio? Olha, marcar não porque meu tornozelo tá bem protegido, graças a Deus, com atadura, com caneleira, mas realmente foi uma entrada que não deveria ser colocada por ele porque a bola já tava parada, o juiz tinha marcado a falta a favor do Corinthians e eu não tava retardando o jogo e ele fez um antijogo, né? Porque é claro que ele queria jogo, mas eu também queria e naquele momento eu acho que ele foi mal, né? Porque eu tava dando a bola pro jogador do Corinthians e ele me acertou e o juiz bem colocado viu e colocou pra fora. Aliás, Milton, foi na cara do árbitro, pega esse fone aqui. Fale rapidamente se você tiver alguma pergunta ao Caio, que você conhece bem desde a época de Grêmio, Milton. Ah, sem dúvida, mas antes um torcedor tá desafiando a equipe da FUNC. Milton Medes, se este programa, o Terceiro Tempo, é um programa sério mesmo, pergunte ao São Paulino Flávio Prado, e não dele, se o Tele Santana não praticava o mesmo expediente na sua época como o Filipão. Pergunte ao Flávio Prado qual é a diferença de um e de outro. Um grande abraço do Sérgio Lenzi. E o Flávio, antes de responder, eu quero dar um boa noite pro Caio nos vestiários Bozão, no Esquim Caral da Pan. Boa noite, Caio. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bem. Flávio, já já se desenvolve mais a manchete, mas antes pro Caio também, responda para o torcedor, que tá querendo saber se a gente faz todas as perguntas. Por favor. É uma imbecilidade, não devia nem ser respondida. Comparar o Tele Santana com o Filipão, o Tele Santana não bate ninguém. Sempre foi uma pessoa, sim, tinha os seus erros, gritava, berrava, burrava, até tinha momentos de desentendimento com a imprensa. Agora, comparar a maneira violenta, truculenta como o Luiz Felipe agiu com o Tele Santana é brincadeira. Tem que ter um mínimo de bom senso. Esse tipo de coisa não dá nem pra ser respondida. Outra coisa, eu vou repetir pela enésima vez. Não torço nem pela seleção brasileira. Eu sou jovem pão futebol clube, jornalizo futebol clube. Pouco me importa quem ganha ou quem perde. Meu salário é o mesmo e é isso que me importa. O trabalho correto, o trabalho honesto, o trabalho de seriedade. Se ganha Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, seleção brasileira, seleção da França, me é absolutamente indiferente. Isso tá mais do que demonstrado várias vezes no trabalho que a gente desenvolve aqui. Tô pouco me deixando se der Corinthians, Palmeiras. Não muda nada, absolutamente nada. O trabalho da Pança, um trabalho bem feito, é o que me vale. O resto é problema dos jogadores. Eles é que tem que resolver o problema deles. O meu é fazer um bom trabalho aqui em cima. Isso aí, Flávio Prado. Agora, Caio, você talvez não tenha visto que você foi pego aí meio forte. Você foi atingido pela perna, pela chuteira esquerda do Rincón, viu? Realmente, porque eu fui dar a perna esquerda também. Eu fui dar a bola pro jogador do Corinthians. Ele veio com... Ele tem uma perna cumprida, né? E eu sou um jogador um pouquinho mais baixo que ele, né? Ele realmente me pegou no tornozelo. Eu acho que todo mundo viu esse lance, que houve a expulsão do Rincón, né? Então, são coisas que acontecem, mas pra nós foi importante, porque realmente o Rincón é um grande jogador, um jogador de seleção da Colômbia. E aí, pra nós, ficando com 10, foi muito importante. Caio, tô com o Rincón aqui. E ele disse o seguinte pra mim. Eu não sou burro. O meu time tava bem. Tava com o jogo na mão. Você acha que eu vou provocar uma expulsão? Errei, pisei. Fui mal pro lance, mas não provoquei. O Caio, que tomou aquela pancada, tá te ouvindo. Rincón, exatamente qual foi a sua intenção? O que é que você quis fazer? A sua saída detonou o Corinthians. Queria que você falasse, por favor. Eu acho que, independentemente que ele estiver ouvindo ou não, eu acho que é o que você tem na sua cabeça no momento, né? Eu acho que eu sou um jogador já, um jogador experiente que tem que jogar o meu time. Eu acho que eu não vou fazer uma coisa pra prejudicar o Corinthians. Eu acho que foi o lance, sim, foi o lance. Eu pisei, ele pisei, porque foi no momento que eu fui tirar a bola dele, né? E ele, nesse momento, deu o bico na bola. Então, eu acho que eu peguei nele, mas, mesmo assim, o juiz não estava vendo a jogada. Eu não tinha cartão amarelo. Eu acho que é uma coisa que o juiz determinou mais. Pra mim, não vou, não vou prejudicar o Corinthians, né? O Rincón está conosco, Milton. Mas, Rincón, você acabou de reconhecer que pisou nele. E você, se tirar o lance hoje à noite e amanhã, plasticamente você vai ver. O juiz não tinha outra saída, tinha que expulsar. E o fato de você não ter recebido o amarelo não quer dizer nada. O Marcelinho do Rio tinha recebido o amarelo e o árbitro pipocou e não deu o segundo. Porque a entrada do Marcelinho foi mais forte até do que a tua. Mas você reconheceu aí que você pisou mesmo no cai. Por isso que você foi expulso, Rincón. Vai me desculpar, mas se o juiz tenha visto a jogada, eu aceito a jogada. O juiz está de costa na jogada. O juiz, porque tem bola que tem que ser interpretada da forma como o jogador vai na bola. Porque se eu vou querer machucar o Caio, eu vou mais em cima da perna dele. Eu não vou querer tirar a bola do jeito que eu fui. Então, eu acho que, mesmo assim, você pensa o que você está pensando. Para mim, tanto faz. Acho que o importante foi que, na minha cabeça, não está agredindo o jogador. Porque no momento que eu posse uma bola em jogo, eu vou forte nele, assim, mas eu não vou querer machucar ele. Eu vou querer tirar a bola dele ou ganhar a dividida para procurar dar sequência de jogo, né? Tenho certeza que você não tinha intenção de machucar o Caio. Tenho certeza que você não queria agredir o Caio. Mas você antes falou que pisou. E o Caio agora vai dizer para você. Como é que você sentiu a chegada da chuteira esquerda na sua perna do Rincón? Diga para ele, Caio. É, eu acho que o Rincón não é um jogador maldoso. Um jogador que tem uma técnica muito grande. Realmente, é claro que ele queria jogar e o Corinthians precisava ganhar de dois gols de diferença naquele momento. Então, a gente, ouvindo o Rincón falar, é claro, é um jogador de seleção da Colômbia. Um jogador que tem um potencial muito grande. Realmente, é claro que ele não queria me machucar. Ele é um jogador que joga na bola, joga firme. Então, naquele momento, realmente eu não estava retardando o jogo. Eu estava querendo tocar a bola para o local da falta, porque o local da falta tinha sido um pouquinho mais lateral. Só que quando eu toquei a bola, o Rincón, com a intenção de buscar a bola também. Mas eu não tive a intenção de retardar o jogo de maneira nenhuma. Foi um lance que aconteceu na cabeça dele, né? E o juiz expulsou, né? Então, são coisas que acontecem no futebol. O importante é que o Cruzeiro, acima de tudo, teve personalidade, sabendo que a gente ia levar uma pressão muito grande. Principalmente com o apoio do torcedor do Corinthians. Mas a equipe do Cruzeiro teve personalidade para jogar também e conseguir um empate. Agora, Rincón, você falou que o árbitro não viu. E você falou que pisou. Então, você pisou porque você achou que o árbitro não estava vendo? Então, foi o Bandeirinha que avisou? Eu acho que você não me entendeu. Eu acho que essa bola ali, se o juiz estiver vendo a jogar, se tiver uma jogada de sequência, o juiz não me expulsa. Porque se eu chego junto naquela divisão, o juiz não me expulsa. O juiz dá amarelo, né? Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que são coisas que... Bom, eu acho que aconteceu, eu não vou nem falar mais coisas, porque não vem ao caso. Acho que domingo tem mais, tem que pesar do domingo, né? E você é fundamental para o time, Rincón. Você está jogando bola demais. A tua expulsão, não apenas numericamente prejudicou o Corinthians, como tecnicamente, principalmente. Digamos que você machucado, não pudesse jogar hoje, o Corinthians com 11, você ia fazer uma falta danada. E o Cruzeiro está indo. Então, Caio, um grande abraço. Vamos terminar com o Rincón. O Rincón também. O Flávio, Flávio, gostaria que o Flávio falasse com o Rincón. Se ele errou, se ele acertou, fique à vontade, Flávio, para liberar o Rincón. Não, aí o Rincón colocou a posição dele. Evidentemente, todos nós temos o máximo respeito pelo Rincón. E ele não é um jogador violento. Eu achei que ele foi infeliz no momento do lance. Paciência faz parte. Ele tem um grande crédito. Foi infeliz nesse momento. Faz parte, não adianta a gente ficar... Ele não teve a intenção, ficou claro. Mas atingiu também, ficou claro, pela imagem da televisão. Paciência, vamos desejar que o Rincón tenha sorte e continue jogando essa grande bola que ele está jogando pelo Coreia. E a nota dele, Flávio? Hoje não tem nota, né, Milton? Ele acabou sendo expulso muito cedo e não dá para analisar. E você, Fanderlei? Não tem nota e é o único jogador do Corinthians que não está desgastado para o jogo do final de semana. Não jogou. E você, Quartarolo? Sem nota. Fesco feliz e quem tem, até atendendo ao pedido aqui do grande corintiano Antônio Fernando Burani, lá de Alphaville. Antônio Fernando Burani, fanático torcedor do time do Corinthians. A pergunta é simples, curta e grossa. O Flávio Prado já deu nota, já respondeu, mas não custa na audiência votativa do rádio repetir. Luiz Carlos Quartarolo. O senhor Jorge Travassos, aliás, arbitragem, foi o grande tema da enorme choradeira corintiana e no Pacaembu, até depois de agressão, esse negócio todo. Então, é o seguinte. A pergunta é, o Jorge Travassos, árbitro carioca que veio apitar aqui na Copa do Brasil, foi o responsável pela eliminação do Corinthians? Sim ou não, Quartarolo? Não. O Corinthians não saiu hoje não, né? Saiu lá em Belo Horizonte, três a um lá, né, meu irmão? E lá também houve um pênalti escandaloso do Gamarra no fim do jogo contra o Cruzeiro, contra o Corinthians lá. Ele confessou a você outro dia. Isso, fez o pênalti, ele falou aqui no Jornal de Esportes que você comanda pela PAN, Quartarolo. Ele falou que fez o pênalti, o juiz não deu. Ali seria, talvez, quatro a um pro time do Cruzeiro. Então, eu quero repetir, a minha resposta também é não. Não, pelo contrário, quisesse prejudicar o Corinthians, teria expulso o Marcelinho do Rio antes. Então, ó, o que tem que acontecer agora? O senhor Vanderlei Luxemburgo tem que puxar a orelha do Rincón, tem que puxar a orelha do Marcelinho do Rio também, que poderia ter sido expulso, e depois não jogou nada. E o senhor Alberto Alip tem que puxar a orelha do Luxemburgo, porque ele também prejudicou o Corinthians. O comandante acabou dando um péssimo exemplo. Quer dizer, errou em relação ao Escolari, muito palmeirense tá ligando aqui, que nós metemos o pau no Escolari e protejamos o Luxemburgo. O Fábio já definiu isso aí. Os dois erraram, mas o erro do Escolari foi muito maior. E em relação ao Marcelinho do Rio, que tanta gente pede realmente pra convocar pra seleção brasileira, esse negócio todo, lá no Rio, na terra dele, eu já disse isso ao Marcelinho ao vivo, eu não tô falando aqui nas costas dele, lá no Rio, no chamado Establishmento Carioca, há uma garantia segundo a qual nas decisões ele pipoca. No entanto, ele tem um grande detalhe a favor dele. Ele decidiu uma Copa do Brasil, a única que o Corinthians e São Paulo ganharam, né? O estado e o clube, naquele gol que ele fez contra o Grêmio lá em Porto Alegre, teve muita raça lá. E hoje o Sudida, um grande goleiro, evitou o segundo gol numa magistral cobrança de falta do Marcelinho do Rio. Vamos ouvir o que que o Zé Silvério, o que que o Zé Silvério falou a respeito do Marcelinho do Rio? Nós que sempre enchemos a bola do Marcelinho, mas na hora certa criticamos também. O pai do gol falou o seguinte com bola rolando, ó. O Anderley bronqueia também com o Marcelinho do Silvério. É, o Marcelinho continua o mesmo. Aliás, não tem jogado nada e tem derrubado muito o Corinthians. Indisciplinado, nada a ver. Os dois impedimentos claríssimos. Clávio Prado, a tua opinião em cima da opinião do Silvério. Não, eu, eu, dificilmente discordo do Silvério, mas nessa eu acredito que o Marcelinho esteja voltando à boa fase, jogando um bom futebol, mas reclamou errado, sim. Os impedimentos aconteceram, foram bem marcados, está mal posicionado o Mirandinho, tanto que depois houve um acerto nessa postura e o problema está saindo na partida de bola aqui do Rodrigo, que estava deficiente e na precipitação do Mirandinho. Mas eu considero o Marcelinho um grande jogador e não foi só nessa Copa do Brasil que ele demonstrou raça, não. Ele cansou de resolver decisões por Corinthians aqui. Então, como foi uma opinião gravada, ouvimos o Silvério, ouvimos o Flávio Prado, é claro, cada um tem a sua opinião. Vou colocar de novo o Silvério e depois ouvir o Vanderlei e o Luiz Carlos Quartarola, pedido aqui de muita gente que está do lado do Silvério, que está contra o Silvério, então eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo. Então vamos primeiro o Silvério gravado, depois o Quartarola e o Vanderlei, ó. Vanderlei pronqueia também com o Marcelinho, Silvério. É, o Marcelinho continua o mesmo, aliás, não tem jogado nada e tem derrubado muito o Corinthians. Indisciplinado, nada a ver, os dois impedimentos claríssimos. Patarolo, tua vez aí nos vestiários, dozano, faz a barba e faz bonito, skin cariol, cada gole um golaço é servir e correr pro abraço. Olha, naquele momento a gente falava justamente dos impedimentos, o Marcelinho levou o cartão amarelo por essa reclamação e continuava discutindo com a vitragem. O Vanderlei pedia pra que ele saísse de perto do hábito, justamente pra não provocar o cartão vermelho. E em seguida, ele fez uma falta violentíssima que merecia no mínimo um cartão amarelo. Como ele já tinha um, deveria ter sido expulso ali. Eu acho que realmente em alguns jogos o Marcelinho tenta resolver tudo sozinho, no afano de ganhar. Ele bate muito bem na bola, tenta fazer gol de qualquer distância, mas é a maneira dele. E eu discordo quando dizem que ele amarela nas decisões. Não é verdade. Não foi só nessa Copa do Brasil, foi também naquele campeonato paulista contra o Palmeiras. Ele ajudou a decidir aquele título. Meu caro Milton Neves. E agora a opinião do Vanderlei Nogueira. Raramente discordo do Silvério, mas quero dizer que o Marcelinho, entendo, vejo o Marcelinho como jogador extremamente importante pro Corinthians. O poder de fogo do Corinthians está nos pés do Marcelinho. Quando o chute é uma tragédia pro goleiro adversário. Entendo que o Marcelinho está jogando bem. É verdade. Em alguns momentos tenta decidir tudo sozinho, porque afinal de contas, recuando um pouquinho no tempo, passar pro Mirandinha e pro Edilson, na fase que eles estavam vivendo, era preferível mesmo tentar resolver sozinho. Acho o Marcelinho um jogador eficiente. Milton Neves. E o Didi, hein, rapaz? É tão bom entrando no segundo tempo, como o Fedato antigamente no Palmeiras, mas hoje em noventa minutos, ó, eu tenho certeza que ele não vai ser escolhido como o melhor em campo. Conheça aqui o destaque do jogo, o melhor jogador da partida na opinião da equipe esportiva da Jovem Pan. Oferecimento Skin Cariol, Skin Cariol, cada gole e um golaço, é servir e correr para o abraço. E linha de barbear Bozano, Bozano faz a barba e faz bonito. Deixa eu ver aqui onde é que você compra os produtos Bozano, creme de barbear, Bozano faz a barba e faz bonito, Skin Cariol não tem nada melhor. No supermercado, Speralta, Irmãos Lopes, Bergamine, Andorinha, e os produtos Bozano também lá na Droga Raia e no mercado Naguno. Vamos então, meus amigos, depois da eliminação do Corinthians ontem à noite na Copa do Brasil, jogo nervosíssimo antes, durante e depois da porfia, como dizia antigamente José Valpeixoto, Corinthians um, Cruzeiro um, o craque Skin Cariol, Bozano da Jovem Pan, o voto de Vanderlei Nogueira. Vão de Marcelo Saqueiro. Skin Cariol não tem nada melhor, Flávio no mundo da bola prado. Marcos Paulo. Marcos Paulo, gostei muito desse jogador, nunca ouvi falar o nome dele, mas que bom jogador mesmo, mas eu voto no Dida. A defesa do Dida, na falta cobrada pelo Marcelinho, foi um negócio muito sério. Linha de Barbie Arbozano faz a barba, faz bonito, Skin Cariol não tem nada melhor. Você decide, Quartarone, três opções nossas e um eventualmente uma quarta sua. Dida, ganhou Dida, Baiano de Irará, terra do querido Tom Zé, o Baiano a Bahia, como todo o Brasil, principalmente a Bahia de Luto, mas o baiano que vai pra Copa, é bom mesmo Dida, apesar da terrivelmente ruim, é, Olimpíada, naquele jogo contra a Nigéria, em jogos anteriores também. Ele, Dida, ganha os produtos da linha de Barbie Arbozano, e os produtos Skin Cariol, e lá na Bahia, em Alagoinhas, na terra do nosso querido Dida, tem Skin Cariol. Seguranças do Corinthians, inclusive o Pedrão, tinha um corte na mão, ele está voltando pra cá, esse boletim de ocorrência não será aberto. Um boletim de ocorrência significa, registro de um ilícito penal, de um fato que seja descrito no código penal como crime. Se não há fato descrito no código penal como crime pra ser comunicado, eles vão lá aborrecer o delegado de polícia, que deve estar cheio de problemas nessa altura, essa altura da noite. Foram lá, estão aborrecendo, no momento é isso, essa é a definição. E acredito que devam retornar, porque não há nada que se faça registro. Quando se faz comunicação, essa comunicação deverá um inquérito, um processo, e depois uma sentença. Se não é pra ser feito esse procedimento, é melhor não provocar a atuação da polícia. Até pelas palavras do senhor, tudo que aconteceu aqui numa praça cotiva, um jogo bom, emocionante, etc. Estou vendo aqui, diretores do Corinthians, autoridades da polícia militar, o senhor também está por aqui, está todo mundo conversando uma boa, o episódio já com a espada do passado, pelo que eu estou entendendo. Cabe bem aqui o termo, terminou em pizza? Não, acho que não terminou em pizza, porque quando termina em pizza, é que existe algo, se acobertou algo errado, que não se quis levar adiante. Não é o caso. Houve um fato, que não deve ser ao nível de provocação do Estado, no sentido da repressão criminal, e nós estamos, com a polícia militar, muito mais preocupados com os jogos de sábado, de domingo, para que não haja violência de torcedores, porque o que nós vimos aqui, é o início até, de um retorno de histórias de torcedores violentos, que nós, em absoluto, vamos admitir. Estaremos juntos com a polícia militar, nesse trabalho de prevenção. uma última questão da minha parte, é que o vestiário do Atro, de frente para um vestiário, de uma agremiação de um clube, hoje, no caso, o Corinthians, isso é uma coisa que não vai mais acontecer, o senhor pode optar, ou melhor, o senhor pode falar alguma coisa a respeito disso, se não fosse dessa forma, tudo isso não teria acontecido, vocês estão metendo o pau no Marcelinho do Rio, longe dele, vocês não tem coragem de meter o pau na cara dele, o número do celular dele é tal, liguem para ele, e vamos ver se vocês são homens, então, está aqui o celular, a gente já tinha, e está batendo realmente o celular, o primeiro que os três integrantes da equipe Jovem Poder Esportes, absorveram, principalmente o Vanderlei, e o Flávio Prado, não concordaram com a opinião do José Silvério, é uma opinião gravada, vamos tentar falar com o Marcelinho, caso ele queira nos atender, e caso não dê o culpado, ou desligado o celular dele, nós fatalmente estaremos falando mais um minuto com o Marcelinho, nestes anos todos, em que ele chegou do Rio de Janeiro, no Corinthians, foi elogiado demais, criticado na hora certa também, e foi elogiado na maioria das vezes, porque realmente trata-se de um grande jogador, então, vou dar um tempinho, vou dar um pulinho até a cantareira, e em trinta segundos, eu vou ver se temos o Marcelinho do Rio ou não, e na sequência, o Vanderlei e o Luiz Carlos, vão bater a porta lojas madeirense, e fechaduras papais, dos nervosos vestiários, Esquim Cariol, Bozano, Mas agora eu vou ver se eu compro uma explora, lá na cantareira. Cantareira Forte, Maras Leme, Maria Cândida, Guilherme Corte, e Aiaia Mello. Ligue meia oito um cinco oito quatro cinco. Saúde Unicor, a empresa que defende sua saúde, revive a melhor defesa do jogo. Venha você também para Saúde Unicor, oito oito quatro, oito mil. Vamos escolher a defesa, o goleiro Unicor aqui na PAN, Corinthians um, Cruzeiro um, Corinthians eliminado, o Cruzeiro avança na competição, Ligue Saúde Unicor, meu amigo, vinte e quatro horas em São Paulo, oito oito quatro, oito mil, planos de saúde com preços a partir de apenas vinte e três mil reais por mês. Dois, 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 oito mil em Santos, dois, cinco, dois, nove mil em Campinas, e venha você também para a família Unicor. É claro, ele foi o melhor em campo, fatalmente ganhou do Dei, quer ver? Flávio Prado, Dida. Você, Quartarolo, Dida. Você, Wanderlei Nogueira, Dida. Dida, Dida, teve uma defesa dele, numa cobrança de falta do Marcelinho, que foi uma coisa impressionante. Lance sete, narração do José Silveira, aliás, nessa defesa, foi definido o classificado. Se fizeram o segundo, o Sacaempo vai tremer, Marcelinho, foi autorizado, Corvoio Patéu, Palma Dida. Grande defesa. O Dida, que fez uma péssima Olimpíada, mas é melhor do que o Germano. Aí Dida, o goleiro Saúde Unicor da Pan. Falou na Rolso Velho, e agora falo eu. O seu plano de saúde tem cobertura gratuita, por três meses em caso de desemprego? O seu plano de saúde tem trezentos e sessenta e cinco dias de UTI, entrega de guias a domicílio, e o melhor serviço de resgate do Brasil? O seu plano de saúde tem cobertura nacional e internacional, e o novo hospital Cidade de Arquim a ser inaugurado, exclusivo pra você? Você pode ter tudo isso com o novo plano de saúde Unicor, com preços a partir de apenas vinte e três reais por mês. É a Saúde Unicor pensando em você. Ligue já, oito oito quatro oito mil. Saúde Unicor, oito oito quatro oito mil. Muito bem, ô Rogério Michelet, você ligou pro celular que você tem do Marcelinho aí, porque eu tô procurando um outro, não tá batendo aqui o que o rapaz me passou pelo teletrin, não. É que é, é tanta, é tanta mensagem aqui, que uma vai comendo a outra, que eu só fico no meu digital aqui com vinte mensagens. Eu tô tentando achar aqui o número que ele me deu, vai ver, ele mudou de celular. Tá? O que que aconteceu? Você ligou nesse número, o que que aconteceu? Exatamente, Milton Neves, boa noite ouvintes do Terceiro Tempo. Nós entramos em contato com o Marcelinho Carioca, mas infelizmente uma pessoa atendeu o telefone, confirmou que o telefone era do Marcelinho Carioca, mas ele não poderia atender no momento. Diz que o Marcelinho Carioca não estava por perto, então, portanto, não foi possível entrar em contato com o Marcelinho Carioca, Milton. Então, e eu tinha uma das mil mensagens aqui, uma foi comida pela outra, e não tô conseguindo achar mais aquela, que chegou um outro número, que não é esse que tá batendo aí. Então, eu pediria a você que ligou pra cá, dizendo, mas vocês são covardes, não tem coragem de falar pra eles e tal, entendeu? Então, você liga de novo, porque aí sua mensagem fica sendo a vigésima, aí vai demorar na madrugada, vai demorar demais, pra que vinte pessoas liguem, e não vão comer o teu número aqui, porque realmente ela foi comida aqui, quando eu achei, tá? Então, eu peço que você realmente ligue de novo, e dê o número que você tem, que é diferente do número que nós temos, aliás, esse é do Rio de Janeiro, esse celular, né? Exatamente, o telefone do Marcelinho Carioca, o celular que nós temos aqui, a produção do Pique da Pan, tem esse telefone celular, é do Rio de Janeiro, então, por isso que essa pessoa, inclusive, atendeu o telefone, tinha um barulho de muita agitação, aliás, essa pessoa que atendeu o telefone, muito barulho, dá uma impressão que tava num vestiário muito agitado, viu, meu senhor Neto? Muito bem, então, amigo, então, mas o número que me deram aqui, realmente não é esse não, mas tentamos, pelo menos, né? Então, meus amigos, vamos ao destaque final do Luiz Carlos Quartarolo, e caso o Marcelinho do Rio esteja ouvindo o terceiro tempo da Pan, em direção a sua casa, eu peço que ligue pro 285-2772, aqui na técnica, aqui do meu lado, o nosso Carlos Humberto Paulino Neves vai atender, 285-2772, a gente fala com o Marcelinho, não tem nenhum problema, então, vamos agora bater a porta, da lojas Madeirense e Fechaduras Papais, dos vestiários Esquim Cariol Bozano, da Jovem Pan, depois de Cruzeiro 1 Corinthians, um resultado final ontem à noite, num Pacaembu, e o nervoso Corinthians foi eliminado, diante do Calmo Cruzeiro, como Calmo esteve o São Paulo, terça-feira, jogando um futebol monumental, contra o time violento do Grêmio de Porto Alegre, e essa imagem de time copeiro do Grêmio, pro Lazzarone, já tá começando aí pro espaço, hein? O Grêmio, perder as duas, dois a zero aqui, dois a zero lá, e em oitavas de final, normalmente, normalmente o Grêmio chega na final, o ganho é vice-campeão, o Lazzarone agora saiu em oitavas de final, os muda o técnico lá, ou então o Grêmio vai perder logo, logo a fama de copeiro. Luiz Carlos Quattarolo, bata a porta Madeirense, passa a barba com o Bozano, comemore com o Esquim Cariol, rode sempre num Ford da Cantareira, e põe o Pino Bradesco, um grande abraço, e viva a Brascava. Pois é, meu caro Milton Neves, boa noite a você, ao vinte desse terceiro tempo da Jovem Pan, o Cruzeiro já saiu, retorna logo amanhã, pela manhã, para Belo Horizonte, e só volta a jogar agora, dia dois, pela Libertadores, contra o Vasco, perdeu dois a um no Rio, e tem que vencer, pelo menos, por dois gols de diferença, em Belo Horizonte, para passar a próxima fase. Quanto ao playoff, lá da sua Minas Gerais, ele deve começar, entre os dias três e cinco, o Cruzeiro já fez todos os jogos, da primeira fase, só espera para conhecer, o adversário do playoff, e agora, pela Copa do Brasil, vai pegar o Vitória da Bahia, primeiro jogo em Belo Horizonte, com datas ainda, não confirmadas, pela CBF. Um abraço, Milton, até daqui a pouquinho, no Jornal, o Alain França Pires, que é um grande torcedor do Cruzeiro, aliás, dos mais chatos, mas que realmente ama o Cruzeiro, como o José Silvério, grande abraço ao José Silvério, pai do gol, e o Alain França Pires, fanático, torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte, o Vanderlei Nogueira, em trinta segundos, dá sua pincelada com o Bozano, toma uma água, mas agora vou dar um pulinho, até ao banco líder, o Bradesco, o meu banco líder, o Cruzeiro ganhou de três a dois, do Santos, e virada a decisão da Taça do Brasil, chovia a Cântaros, primeiro jogo lá, seis a dois para ele, segundo jogo, primeiro tempo, Santos dois a zero aí, mas no segundo tempo, o Vanderlei, o Liceo Lopes fez gol, o Tostão fez gol, o Natal fez o terceiro, mas aí eu ia contar agora, uma história, envolvendo o Cruzeiro, naquele seis a dois, porque foi um jogo, durante toda a madrugada, agora eu queria contar rapidamente, está me caçando a palavra, então eu vou vingar, eu vou te vingar, pode começar a falar, eu quero ouvi-lo sempre, quebra o disco, quero só dizer para você, ouvinte da Jovem Pan, ouvinte do Brasil, especialmente ao torcedor do Corinthians, que a concentração do Corinthians, prossegue, o Corinthians foi para a concentração, tem treinamento amanhã, no final da tarde, no Parque São Jorge, depois volta para a concentração, e no próximo domingo, perdão, é isso, no próximo domingo, o Corinthians tem a portuguesa, de dez quartas pela frente, às quatro da tarde, o Rincol foi expulso, na Copa do Brasil, está livre para jogar, no próximo final de semana, com relação àquele registro, de boletim de ocorrência, na vigésima terceira delegacia, quero dizer que, inteligentemente, ele foi para o espaço, nenhuma das partes, as partes decidiram, não ir para a delegacia, de maneira inteligente, em todo, com todo respeito, só no fim da lauda, quem apanhou, apanhou, quem bateu, bateu, e o assunto foi encerrado, lamentavelmente, o vestiário da arbitragem, aqui, é um convite ao prazer, quando o time, é prejudicado, ou pelo menos não ganha, cresce, fica efervescente, o ânimo do time, aí cruza com o árbitro, um segundo depois, do jogo ter terminado, vira um salseiro, aliás, a arbitragem, que ainda não saiu, está no Pacaembu, e será, conduzida por uma saída, eu diria, estratégica, por parte da polícia militar, vai sair por outro canto, aqui do estádio, Paulo Machado de Carvalho, vai para o hotel, vai dormir, o senhor Jorge Travassos, e os seus auxiliares, é verdade, dizem até que sairão, vestidos de policiais, ele de sargento, e os dois bandeirinhas, de soldados, Vandelei, fala Milton, eu tenho uma sugestão, Vandelei, você que é um solete, repórter, aí com o seu cara da cantareira, por que que você não leva, o trio de arbitragem embora, no teu carro? Está muito bem, entregue na mão da polícia militar, como diria aquele poeta, me exclua fora dessa, Vandelei, então está bom, viu, uma nota dez para você, agora apesar que todo mundo está protestando, que eu ia contar uma história rápida, vinte e cinco minutos, do Cruzeiro e Santos, seis a dois do Cruzeiro, eu quis ser engraçado nessa piada, me inclua fora dessa, não é me exclua, me exclua fora dessa, e para concluir, Milton, eu preciso dizer só, eu sei que você colocou no seu computador, no intervalo do jogo, pela situação da partida, você lembra, eu disse que o Corinthians, não alcançaria a classificação, um grande abraço, Milton, aliás, foi o único, verdade, um grande abraço, Milton, muito obrigado, ouvinte da Jovem Pan, pelo carinho, pela audiência, continuem, vamos continuar nessa madrugada, com o nosso terceiro tempo, invadindo para dezessete milhões de brasileiros, em todo o país, bom dia, ouvinte do Brasil, e o Chão Milton, até amanhã, se Deus quiser. Até lá, Wanderlei Nogueira, o seu destaque final, nos vestiários Bolsano, Bolsano faz a barba, faz bonito, Skin Cariol, cada gole, um golaço, é servir e correr para o abraço, Corinthians foi eliminado, Cruzeiro classificado, e antes dos números sinais do Flávio Prado, olha que bonito, Flávio Prado, até porque você respondeu, não, de forma mal educada, você deu uma resposta firme, e o torcedor gostou, assim que é bom, a interação completa, ao vivo, em relação ao ouvinte, em relação ao apresentador, e comentarista da equipe Jovem Pan, quer ver o que está dizendo o rapaz aqui, deixa eu achar aqui de novo, porque já sumiu, porque eu vou dizer uma coisa para você, muita coisa, é incrível rapaz, uma mensagem vai comendo a outra, mas enfim, aquele seu lense, que acabou recebendo, deu a sua opinião, o chamou de São Paulino, e você respondeu de forma firme, mas acabou de ser comida, a mensagem linda dele, mas de resumo, ele acabou fazendo o seguinte, muito obrigado pela transparência, se você não evitou nenhuma vírgula, o Flávio Prado chegou até me dar uma dura, mas fiquei muito feliz, pela transparência do comentarista, do apresentador, e da rádio Jovem Pan, esqueci o sobrenome, mas o primeiro nome, o chamado, Sérgio Lênis, Sérgio Lênis, então Flávio, ele está dizendo que gostou, de tudo que aconteceu, inclusive da sua resposta, eu fico muito feliz, que ele confie na Jovem Pan, que ele estava desconfiado, da Jovem Pan, Jovem Pan é acima de qualquer suspeito, e uma hora, tudo bem, mas a Jovem Pan não, né? E a última coisa, é, 60% das mensagens, no jogo do Corinthians, falando do Escolar, comparando, Corinthians e Palmeiras, Escolar e Luxemburgo, mas já demos a opinião da Pan, do Flávio Prado, que é a minha opinião também, os dois erraram, mas o, 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 o Escolar, errou, e o Luxemburgo, errou, cometeu, deu outro xilique, igual aquele Santos Internacional, aí no mesmo Pacaembu, hoje ele deu outro xilique, mas, é realmente um grande técnico, sem dúvida alguma, e o que me pegam no pé, que a metade fala, você não gosta do Corinthians, você não gosta do Luxemburgo, e a metade, fala que o Luxemburgo é o melhor do Brasil, tá vendo? Fica falando que ele é o melhor do Brasil, ele enterrou o Corinthians, olha aí, meu telefone que caiu aqui, tanto que ele pipoca, ele pipoca, não de covardar, ele pipoca de, de toda hora, só fazer o barulhinho aqui, né? Então, o torcedor do Corinthians, tem que entrar no acordo, afinal, eu gosto ou não gosto do Luxemburgo, eu gosto ou não gosto do Corinthians? Não achei a última pergunta, para o Flávio Prado aqui, vamos às suas notas, dentro de um minuto, porque o terceiro tempo da Panda, a Cantareira Veículos, a diferença em Ford, e da poupança fácil do Bradesco Feliz, e quem tem, vai invadir a madrugada, mas antes, vamos liberar o Flávio Prado, que tem que dormir, que tem que dar aula amanhã cedo, lá na faculdade, Corinthians 1, ah, duas manchetes da opinião, então, senhor Flávio, no mundo da bola Prado, para a linha de barbear, Bozano, faz a barba e faz bonito, primeiro, a nota do árbitro de novo, audiência rotativa do rádio, Jorge Travastos, sete, justifica tanta choradeira, e as agressões, justificam as agressões, no final do jogo, sim ou não? Nada, e o Corinthians deve, trabalhar com inteligência, os erros que cometeu aqui, senão ele vai levar, essa coisa para o jogo de domingo, contra a portuguesa, que é outra coisa, e outra competição. Bem no popular, o Jorge Travastos, roubou o Corinthians? Nada, 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 bobagem, o Corinthians se matou sozinho. Esquim Cariol, cada gole um golaço a servir, e correr para o abraço, Santos 5, três gols do Viola, Flávio Prado, Bahia 2 de virada. Maravilha, Deus ajude o Viola, tomara que ele faça três gols para o jogo, acho difícil, acho que esses três gols vão custar caro para o Santos, porque depois, bom, já fiz três e tal, mas enfim, Deus que ajude, tomara que faça três para o jogo. Daqui a pouco, no decorrer da madrugada do terceiro tempo da Cantareira do Bradesco, eu vou ler as últimas 20 mensagens vivas ainda aqui no meu celular eletrônico, aqui o celular digital que é o Teletrim, e vou colocar também...